Opa galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Thiago Eu tô fazendo esse vídeo aqui curto Aqui ó, eu tô usando o Linux Manjaro Eu vou fazer um vídeo curto aqui Só pra falar sobre o D9VK Que é o VUCA pro DirectX9 Então quem joga jogos aí DirectX9 Recomendo utilizar Eu vou mostrar pra vocês funcionando Depois eu farei um vídeo ensinando como Configurar seus jogos DirectX9 e rodar o D9VK Vocês vão ganhar um desempenho bom Eu tô usando aqui O Kernel 5.1.5 O i5 6500 Car Lake Sexta geração, né? Intel E uma R9 280 2GB de RAM E 3GB de memória de vídeo Beleza? Aqui eu vou mostrar pra vocês o site Vocês podem estar baixando O D9VK 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 É muito legal, cara Ele tá a todo vapor Eles já lançaram Várias versões, né? E tão consertando os bugs que aparecem A versão 12 foi a melhor que eu consegui Ficou muito bom Eu recomendo vocês usarem É... Vamos lá Se eu testar aqui Eu vou abrir aqui O origem É aberto aqui Pra vocês verem Ele tá rodando aqui no Lutris Pelo Lutris Vou mostrar pra vocês Aqui o joguinho funcionando Nele Então O jogo que eu vou testar aqui É o Radio Alert 3 É um jogo de estratégia De 2009 Se eu não me engano Command Conquer Eu sou fan Eu gosto muito dessa franquia Eu sou fanático Pra essa franquia O jogo de estratégia É... E outra coisa O Wine tá melhorando bem Tô conseguindo jogar com mod Parabéns Aí o pessoal do... 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 Desenvolvedores do Wine Aí tá fazendo ótimo trabalho Até os mods tão rodando Gostei pra caramba Tá ficando muito bom Eu não uso... Eu não uso o Windows pra nada mesmo Eu tenho o Linux instalado aqui Na minha máquina Mas eu não uso o Windows Já faz o... Meu sistema operacional principal É o Linux Ainda mais rodando os joguinhos que eu gosto Esse aqui é um joguinho legal pra caramba Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Como é que tá com a programação dele Tá tudo no mais alto que possível Tá vendo Aqui tá o... Camitimes Camitimes rodando Só vou mostrar aqui um pouquinho o jogo Tá bastante gente aqui Tá tudo misturado Tudo doido O cara é meu vizinho Meu vizinho Vocês podem ver aí ó Tá fluidinho Tá bom pra caramba Fluido, fluido, fluido Não tem mais Não tem mais Não tem mais Só se você ver Mas Quando você ver Secaiu Continua 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 Construção Construção de opções. Construção completa. Construção completa. Construção. Trabalho. Meu amigo está fazendo isso. Construção completa. Bom, é isso aí. Eu não vou aumentar. Vou deixar o vídeo muito longo pra vocês. Dá pra vocês verem como é que ficou. Ficou muito bom. Esse D9VK é... Surpreendente, pô. Funciona qualquer jogo nele. IndirectX9, né? Então é isso aí, rapazes. Espero que vocês gostarem do vídeo aí. E recomendo. Use Linux. Não use Windows. Falou.